A partir deste fim de semana, a programação das tardes de sábado da RBS TV fica diferente. Te liga nas novidades. Duas da tarde, Cris Silva chega com a nova temporada do... Posso entrar? Pode. 10 para as 3, tem muita diversão com a volta do melhor da escolinha. E 10 para as 4, o caldeirão esquenta com o Mion. Tardes de sábado na RBS TV, vem pra ti. Tardes de sábado na RBS TV.